O Congresso concedeu nesta segunda-feira o título de cidadão honorário brasileiro ao piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. O britânico esteve em Brasília, onde se disse emocionado com a homenagem e a dedicou ao brasileiro Ayrton Senna, seu ídolo de infância. Quero muito dedicar hoje essa honra a Ayrton Senna, à família, aos amigos e aos seus fãs. Para mim, quando eu tinha cinco anos, vi Ayrton correr pela primeira vez, e foi nesse momento que soube que queria ser campeão mundial assim como ele. O plenário estava lotado de congressistas e fãs do heptacampeão mundial, em uma cerimônia aberta ao público. Quando ele ganhou no ano passado, ele pegou a bandeira do Brasil, ele comemorou como se ele fosse brasileiro, ele foi para o pódio com a bandeira abraçada no coro. E eu acho que foi aí que o deputado André resolveu começar esse movimento da cidadania, e a gente super abraçou, porque a gente sente que ele é nosso também. Ah, eu acho que principalmente é parte da igualdade, que nesse último ano ele e o Sebastian Welter foram os únicos que a gente viu realmente se impondo contra isso, igualdade LGBT, igualdade de raça, de gênero. Então, acho que esse é o mais importante de tudo que ele traz assim, sem contar as causas climáticas e de preservação ambiental que ele tem. Tricampeão em Interlagos, em 2016, 2018 e 2021, Hamilton vai atrás de uma nova vitória no Circuito Paulista no próximo domingo.